Rogério Senna está de volta. Treinador antecipou o fim das férias, conversou com Maurício Souza e deu força aos jovens da base na sequência do Campeonato Carioca. Choro de perdedor após ser vice na Copa do Brasil, Renato Gaúcho voltou a alfinetar o Nengão. Clube emplacou seis representantes na seleção da segunda rodada do Campeonato Carioca. Clássico Fla-Flu começa antes do tempo, fora das quatro linhas. Os dois clubes estariam brigando pelo atacante peruano Farfã. Você vai saber a verdade de tudo isso. E Rafinha, agora, em live, abriu o jogo e disse o seguinte. Todo mundo sabe, desde que eu retornei, eu quero o Flamengo e o Flamengo me quer. O Flamengo quer a minha contratação e eu quero voltar. Hoje está quente. Vem comigo, assiste até o final, porque tem muita informação do nosso Mengão. Mas antes, cola, 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 cola esse dedo no like. Ajude muito o nosso canal, continue compartilhando os nossos conteúdos. Se você ainda não é inscrito, aqui embaixo tem um botão vermelho, você se inscreve. Não se esqueça de ativar o sininho para receber todos os nossos vídeos. Ah, Flamengo 81, nossas redes, assiste até o final para você não perder nenhum detalhe. A gente já começa no assunto, Rafinha. Notícia boa. Você vê, quando o Rafinha fala de Flamengo, o brilho no olhar do jogador do lateral direito. Ele acabou de participar de uma live do canal Barbaridade TV. Meu amigo Rafael Cota, uma live brilhante. O Rafinha falou de tudo, sobre as conquistas de 2019, aquele ano mágico, a sua saída, a volta. Falou de amigo, hein, que atuou com ele no Bahia de Munique. Arturo Vidal está louco para jogar no Mengão. Já, já você vai saber, hein. E o Rafinha começou dizendo sobre o Flamengo. Desde o dia que eu cheguei, todo mundo sabe que eu quero o Flamengo e o Flamengo me quer. O Flamengo quer a minha contratação e eu quero voltar. E o Rafinha disse mais. O tanto de carinho que eu recebo dos torcedores é impressionante. Hoje levaram cartazes, camisas, para me assinar. Tenho que agradecer. Esse reconhecimento que o Júlio Brunegros tem com a minha pessoa é demais. E o Rafinha finalizou dizendo sobre essa questão com o Flamengo. O clube é liderado por um grupo de pessoas, né. Um grupo de pessoas que decide. Não uma pessoa só. E ele disse o seguinte. A gente está de acordo com tudo que foi passado. Não estou exigindo nada. Já estou de acordo com tudo que eles me ofereceram. Rafinha falando aí que a qualquer momento pode assinar esse contrato à sua volta. E atuar mais uma vez com a camisa do Flamengo. E ele deu aí um destaque para o Arturo Vidal. É, o Arturo Vidal passou pelo Barcelona. Jogou com ele no Bayern de Munique. E hoje está na Inter de Milão. Ele disse o seguinte. O Arturo ama o Flamengo. Quando ele viu a gente ganhando a Libertadores de 2019, ele ficou maluco. Falou, Rafa, eu tenho que jogar no Flamengo. Isso aí todo mundo já sabe que um dia o Arturo Vidal jogará no Flamengo. Uma outra notícia aqui envolvendo o Rogério Senne. É que o elenco principal do Flamengo só retorna no dia 15 de março. E o Rogério Senne teria que retornar no dia 15 de março. Só que ele antecipou oito dias do fim das férias. Hoje trabalhou normalmente no CT Jorge Láunin Drubu. Colocou lá a roupa de treino. Conversou muito com o Maurício Souza, o Mauricinho. E deu força para os atletas mais jovens. Os atletas da base na sequência aí do Campeonato Carioca. A tendência é que o Rogério Senne fique à beira do gramado comandando o time principal do Flamengo a partir da quarta rodada. Vamos aguardar. O elenco ainda está de férias e retorna no dia 15. Mas o Rogério Senne antecipou o fim das férias. Para ficar mais ligado, olhar esses jogadores da base mais de perto e acompanhar daqui do Rio de Janeiro tudo o que está acontecendo no Flamengo. Parabéns aí por essa atitude do Rogério Senne, que poderia aí passar, usufruir esses oito dias de férias. Mas resolveu antecipar. Que história é essa que o Fla-Flu começou antes do tempo e fora das quatro linhas? Domingo tem Fla-Flu, terceira rodada do Campeonato Carioca. Mas saiu uma informação na Rádio Programas Del Peru e compartilhada no Jornal Líbero, também do Peru. Um jornal enorme. Eu que estive lá no Peru, conheci as dependências do Jornal Líbero. Tudo que envolve rádio, jornal, TV. Eu me amarro. E conheci lá quando fui fazer a cobertura da final da Libertadores Flamengo e River em novembro de 2019. E essa rádio, a Rádio Programas Del Peru, trouxe uma informação de que o novo destino do atacante Jefferson Farfan da seleção peruana estaria entre dois clubes do Rio de Janeiro, Flamengo e Fluminense. Paulo Pérez, jornalista peruano, comentou não podem ser Vasco nem Botafogo, porque estão em declínio. É engraçado a fala dele, ele dizendo isso de duas instituições aqui do Rio de Janeiro, desmerecendo, né? Não pode ser Vasco nem Botafogo, porque eles estão caindo. E ele colocando aí o Farfan entre dois clubes, entre o Flamengo e o Fluminense. O Farfan está com 36 anos, está sem clube, e ele está vindo de uma lesão no joelho. Teve uma lesão que tirou dos últimos jogos da seleção peruana das eliminatórias. O que eu apurei em relação ao Farfan? O Flamengo não tem interesse nesse jogador. O Fluminense eu já não sei. Eu faço a cobertura do Flamengo aqui. E não passa de uma cavada de empresário. O empresário dele ofereceu. O Flamengo não tem nada oficial e não tem interesse no atacante peruano, Farfan, de 36 anos. Pode mudar daqui até amanhã? Pode. Futebol muda muito rápido. Mas hoje não tem nada. Uma informação que foi veiculada lá no Peru, envolvendo esses dois clubes, Flamengo e Fluminense, que fazem aí essa terceira rodada do Campeonato Carioca domingo. E aí, torcedor? Gostaria de ver Fafan com a camisa do Flamengo? 36 anos peruano, atacante. E aí, depois do Paulo Guerreiro? Deixa aqui nos comentários que eu quero saber a sua opinião. Flamengo emplacou seis representantes na seleção da galera da segunda rodada do Campeonato Carioca. Após a vitória de 2x0 diante do Macaé, Mateuzinho, Natan, Ramon, João Gomes, Hugo Moura e Rodrigo Muniz foram os escolhidos aí para compor a base. E a base do Mengão vem forte. Pode comemorar a nação rubro-negra. E agora a gente fecha esse vídeo com o Chororô. O Chororô combina com outros clubes, né? O Renato Gaúcho. Cara, de novo. A final da Copa do Brasil foi Palmeiras e Grêmio. O cara falou do Flamengo. Ah, filetou o Flamengo de novo. De acordo com o Renato, existe uma valorização exagerada para com o Flamengo e o Palmeiras. E as outras equipes são excluídas. Ele está dizendo aqui que os holofotes estão ligados sempre para Flamengo e Palmeiras. É, Flamengo e Palmeiras vão disputar aí a Supercopa do Brasil. O Flamengo foi o campeão brasileiro, Renato. Só para te lembrar. E o Palmeiras foi campeão da Copa do Brasil em cima de você aí do Grêmio. Muito tempo que você não conquista mais nada aí no Grêmio. E o pessoal está cobrando, né? Por que você colocou o Paulo Vitor no gol? Enfim, por que o Grêmio não treinou? Mas eu não tenho nada a ver com o Grêmio, que é freguês aí do Flamengo, pelo menos nos últimos jogos. Renato não consegue dar uma dentro aí contra o Mengão. Ele disse o seguinte. Uma final, uma final e qualquer uma das equipes pode ganhar. É verdade, Renato. Isso aí você tem toda a razão. O Palmeiras venceu as duas partidas, mas não fez boas atuações e foi um clube que investiu bastante. O Renato sempre desmerecendo a outra equipe e colocando culpa no dinheiro. Investimento, milhões. Aqui no Brasil, infelizmente, ganhou, você é bom. Perdeu, ninguém presta. O Flamengo foi campeão brasileiro. O Palmeiras foi campeão da Libertador e da Copa do Brasil. Tivemos dois grandes clubes campeões. Agora eu te pergunto, só o Flamengo e o Palmeiras prestam e são bons? E o resto dos clubes não presta? Não pode ser assim. Muitas vezes o que é tão bom não ganha. Não é por aí. Muita calma nessa hora. É o choro aí do Renato Gaúcha. É interessante o que ele falou aqui. Muitas vezes o que é tão bom não ganha. É verdade. O Flamengo perdeu para o São Paulo, mas ganhou. Campeão brasileiro mesmo, com derrota. Acontece, Renato. Boa sorte aí na sua trajetória, longe do Flamengo. Porque o torcedor não aguenta nem ouvir falar o seu nome. Mas você não tem dado uma adentro aí nesses últimos tempos. Valeu? Essas foram as informações do Mengão nesta segunda-feira. Vamos com tudo, porque isso aqui é Flamengo. Valeu!